Hora de matéria pura aqui no programa E eu estou com a Karen A Karen, pra quem não sabe, ela é filha da Sony Eu acho que a gente nunca falou aqui, né, Karen? Eu acho que não E eu acho que é importante a gente falar, gente Porque cada vez que elas chegam pra gravar comigo aqui no estúdio Vou contar uma particularidade Pode contar, pode A gente conversa antes E elas têm uma energia tão maravilhosa Que a sensação que a gente tem É que quando a gente pega o produto A gente está levando um pouquinho dessa energia Mas essa é a nossa intenção Mas você sabe que vocês conseguem, né, Karen? A gente trabalha com isso, né? Eu digo que tudo é energia Mas eu acredito nisso também Tanto é que quando uma das meninas se sente mal Não está legal A gente tira ela de fazer a medicação Porque a gente acha que essa energia passa pra medicação E hoje, ó, a Karen trouxe um assunto Que interessa tanto homens quanto mulheres Que é queda de cabelo E eu não sei o que que o meu produtinho está fazendo ali no meio O meu produtinho eu só trouxe junto Porque ele é pra manter ele piscoso Pra gente manter ele gostoso Porque depois ele não trata tanto a queda Ele trata mais a reconstrução E como trata, né? E trata bastante Porque o que que é? Vamos lá, vamos começar com o principal, né? Qual é a diferença da queda pra quebra? A queda acontece no bulbo, lá na raiz A quebra no meio do cabelo O teu produtinho, que tu adora, que é a máscara Ela é pra quebra É pra evitar quebra, pra ele dar mais viscosidade E hoje também trouxe um conjunto de coisas Então pra ajudar na queda, capitão A queda acontece no bulbo por vários motivos, né, Karen? Entre eles Má alimentação Estresse Falta de vitamina E hoje em dia O Covid O Covid trouxe muita queda pra quem passou por ele Quando a gente lamenta também tem muita queda Também, porque daí é troca hormonal Sim, ele ajuda Ajuda também E pode ser usado, não tem problema Então o que que a gente traz de proposta pra isso? Começar com o pré-shampoo O que que o pré-shampoo faz? Ele pega e limpa todo o couro cabeludo Passa com aqueles Passa com esse aqui A gente É só porque ele tá aqui E daí tu vai dividindo e passando E ele vai saindo por essas As gotinhas saem pelo próprio aplicador Ele vai limpar o couro cabeludo E preparar pro shampoo Então se passa 15 minutos antes de usar o shampoo Daí sim, vem pro shampoo O shampoo, o que que ele tem? Ele tem a cafeína Que melhora toda a circulação do couro cabeludo Ele tem o jaburandi Que estimula o crescimento E ele tem o óleo essencial de alecrim Que é um minoxidil-like Que a gente chama Quer? Faz a mesma função do minoxidil Mas não é uma substância química Ele é um óleo essencial E ele vai tratar e arrumar o bulbo Enquanto a gente tá no banho E daí a gente tem um produto que pode ser diário Porque a lavagem nem todo mundo lava o cabelo todos os dias, né cara? Tem gente que lava Então ele é pra quando lavar o cabelo O shampoo e o pré-shampoo O minoxidil ativado Que a gente faz com a solução Tônico Ele deve ser aplicado todos os dias de noite Tá? Ele tem, além do minoxidil O jaburandi Que ajuda a estimular E o aloe vera Que vai tratando o couro cabeludo Pra que ele não fique tão ressecado Se a pessoa quiser usar só esse Também pode ser usado Ah não, quero só o shampoo Não, quero o kit todo Pra já tratar tudo Isso também vale pra aqueles rapazes Que estão começando a ficar calmos Vale Vale muito Vale também pra quem tem falha em barba Hum, que interessante Porque assim, como ele é pra cabelo Ele também pode ser pra barba Claro A gente nunca fez isso, né? É, mas a gente tem bastante E hoje a barba tá tão em alta Não é, caralho? E tu sabe que tem muito guri com falha Tem muito lima com falha de barba E que quer homogenizar Então também pode ser usado esse aqui Então ele é maravilhoso Então é um kit usado de fora pra dentro, tá? Então vai tratar a parte de fora Do couro cabeludo ou da barba Que pode ser usado ou diariamente Ou esporadicamente Gente assim, ó Como a matéria pura não tem Por isso que estão há tanto tempo no mercado A gente, eu acho que essa confiança sim A gente conquista Sim Através do trabalho, da transparência Que é o que as meninas fazem lá A matéria pura aqui em Porto Alegre Ela fica na Cristóvão Cristóvão Quase com a Doutor Timote Quase esquina Tem a parada de ônibus na frente Mas também atende pelo delivery WhatsApp Então se você mora longe Não se preocupe Ou se mora noutra cidade É só ligar pra matéria pura Que as meninas atendem você Vou te ver em frente Obrigado.